Boa tarde, telespectadores. Polícia Esquadra Cristo Rei prende foguetes de pacote Hamutu Kualo no Careta Ida e a Hera Central no local no processo de identificação da suspeito. Força Marina de Nia, depois contacto com a Esquadra Herania, posto Herania, e depois nós nos mandamos para a Esquadra Cristo Rei e a Rao Renata Segundo, nós somos líderes da Segura, o Membro Cira, tumba patinha referência, e nós nos sentimos suspeitos, suspeitos do Membro Cira, o 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 Membro Cira, que durante o Membro Cira, a distribuição ilegalmente vai fazer o Membro Cira e a partência herania tomitina. O Membro Cira captura e agora suspeito nossa evidência do Membro Cira, e a Esquadra decora para todo o processo de investigação. Para o Código Penal 208, a Lei de Nia, como vai exclusivo, não controla o tudo, também , não é a força PNT ou a competência poder, não controla exclusivo saída deles. Tamba, quando a licença Arruma, ele não marca a PNT onde atua, não há logificação, vai atirar à justaura fé, e depois, nós acabamos para a Lei de Código Penal 306, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL